Salve galera, salve família que acompanha o canal, tá começando mais um vídeozão E família, pera aí que eu tenho que falar sobre esse carro primeiro, calma Calma, que ele tá desandado Ele é apavorado demais, família, não tem jeito Família, é o seguinte, já deixa aquele likezão pra julgar o seu primeiro Ai meu Deus do céu, o trem tá feio Família, é o seguinte, Fiesta essa semana tá meio... eu não tô entendendo a cabeça dele Coloquei os leds no farol, o farol de milho e no farol de cima O led do farol de cima já deu BO Voltei a luz branca, Dudu vai mandar os leds pra garantia Luz de injeção acendeu E deu uma chuvinha aqui na cidade, olha pra você ver a situação que ficou Então passaram, fui lá no Queiroz, de aquele trato Mas desandou, tô parecendo que andei na enxurrada, família, cê é louco E pra quem acompanha no Instagram, pra quem, ó, pra quem tá assistindo esse vídeo A gente ainda não me acompanha no Instagram, corre lá, canal Celino Borsi no Instagram Já mandamos já o adesivão do Bart no Fiestinha Eu tô quase pintando essas rodas de prata pra mim poder ver Só pra poder dar uma diferenciada, sabe? Inventar, o que que cê acha? O que que cê acha? Vai ficar massa? Ah, pai, você tá comendo aquele negão lá então, ó, prela Tô pensando, pai, olha a sujeira Fabrício vai dar aquele trato nele Cê é doido, tá precisando Não, roda rosa não Até o cachorro tá latindo, tá achando ruim Mas bora dar aquele grauzinho, hein? Cê é doido Cachorro vem correndo e dizê a cara, hein? A gente tá querendo um pedaço de carro Cê é doido, o cachorro Cê é de brincar, só Pôr por uma mão, só Porque os treinos iriam falar pra cê pôr uma mão Tô de boa Pôr por uma mão, só Não tem medo não Aí, agora cê vai arrumar a namorada Cê é doido Agora cê arrumou não pode eu sei que a família a gente fez uma piscina lá em casa meu Deus do céu eu gravo um trem não jantar do semino morre ai meu Deus a gente fez uma piscina lá em casa lá domingo na carretinha mano do céu o carro tava limpinho deixei que as portas abertas de um pé de vento que eu moro lá perto do Cerâmico sujou tudo por dentro tá um desânimo esse aqui eu vou limpar lá na loja por dentro dá só um grau por fora aqui e piscina ficou massa mano você tá doido eu vou fazer mais vezes vamos ver mas o que deu para sujar no carro também sujar você tá doido de um quebrão quebrão de asa lá na rua mano ela é fêmea não é ela é fêmea mano viagem no Xenó velho né filha é Xenófia o meu Deus o irmão tá ficando brabo hein Nossa você tá doido essa cor de ceradinha de jeito que ele fica top demais velho lá vai chegando em dia que é do sonzão viagem foi no tamanho de som o céu louco para ver aqui por que que você não é que não tem você botou na porta mas joga muito só que para trás da jeito joga e você colocou uma potência dois não só quero que eu grave aí né Ah tá só liguei o filme só parece que a B2000 aí é como é que cheiro tem esse carro você tá doido ela vai chegando nos eixo hein tá bonitinho por isso que eu falo que a gente tem que evoluir né João João a gente grava um vídeo aqui para o canal dele de bike rebaixada e aí que você vê como é que ele já tá hoje e pode ser a rebaixada filha Estamos com imagens aéreas e aí E aí Tchau. 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 Atudei em 93. Com puro amor de Deus. Olha lá. O painel funciona. Funciona, hein? E quanto você já marcou ali, né? Pai, um de quando pôr nem sexta nela. Ah, você fala uma toada? É. Ainda não de quando fazia essa gambiarra, não, né? Cada um no seu patamar, né? Aí é muita gambiarra pra um cara só. Cetador. Mano, você pode ser um cachorro muito manso, mas com um olho desse, você fica muito brabo. Cê tá duro. Quero prazer. Achou. Perfeito. Baratinha tem três, né? Hã? Baratinha tem três. Snake nas quatro portas e no tampão raseiro. A parte que tá tocando. Não, mas é bem provável esse vídeo aí. Cê vai ter que cortar outros lugares neles. Nem tudo que cê viu aqui. Deve ter que pôr lá, ó. Te garante que tem altos, eu vou colocar a bunda pra fora, que essa calça não para? Tem que comprar uma cueca nova. Querem mostrar. Ó, a bermuda é velha, a cueca é nova. E eu vou deixar no meio da bunda. Mostrar mais a cueca? Não conta. É doido, ó. Juntou, foi todo mundo. Hã? Nossa, essa aqui tá desandada aqui. Nossa Senhora. Não, vou fazer o corte de uma hoje. Pô, pera aí. Cê é doido. Ah, não tá pronto, não? Pode gravar ainda, não? Não, não, não. Quando eu falar, tá liberado, você começa. Zero, então. Eu vou desligar, viu? Pode desligar. Ô, tá bom, chega. Ele é preto, não é prata, não. Vou fazer o meu serviço aqui, pô. Fica quieto. E aí, família, ó. Ele comprou uma bermuda nova. Mentira. Bermuda branca. É pra ficar te mostrando. Ô. Oi. Chega. Morrendo de fome. O problema é seu, o carro não tá pronto. Marmita da cantina da Baiana tá me esperando. Você tá só parrando o esquema. E aí, família? Verou, cê tá doido. Olha como é que ficou o baratinho. Agora sim, viu? Cestou pro baratinho. Tá pronto pro rolê. Fabrício, chega. Tá bom. Cê tá doido, ó. E partiu. Eu tô com fome, mano do céu. E fazer as coisas no horário de almoço é muito corrido. Ah, eu esqueci de falar aquela hora. A lanterna ali, ó. Traseira, eu fui trocar a lâmpada do freio. Troquei a lâmpada. Aí cê pisava no freio, ligava a seta e o freio. Legal. Cê dava seta e ligava o freio. Legal. Tá igual que goleu. Cê piscava o farol, dava seta, hein. Aí eu fui e abri ali e ficou tudo zero. E é isso aí. Tamo junto. Ainda vou dar um grauzinho por dentro ainda hoje. E tamo junto. Valeu, homem. É nóis. Que trato servido. Que que não tá te agradando? Tô com muita raja. Carro é preto, engraçado. Cê de um povo veio de longe. Ô, tá preto. Tá uma miséria, né, mano? Ô, tá rajado só lá no vidro, doido. Tava não. Na onde eu passei o pano. Que hoje eu tirei, mas você só vive sujando o carro e eu limpando a sua sujeira. Tô me entrando no bolso, hein, gente? Esse homem é doido. Ficou zero. Tá bom. Zerou? Nossa, que físico. Tá isso aí, família. Bora voltar lá pra casa que eu tô... Eu já falei 300 vezes que eu tô morrendo de fome. Realmente eu tô com muita fome. E é nóis. Tamo junto. Ah, peraí aqui, ó. Golzeiro, hein? Não, nós vai ter que afastar aqui. Tirar uma foto dos dois que eu desvivão da Lofem na frente. Não, peraí. Faz a propaganda, então. Certinho. Por quê? Limpcar. Lava jato. Lava jato. É, só isso. Limpcar. Tá isso aí. Em breve. Não, já tá funcionando. Ah, já tá funcionando. Aqui. Aqui, ui. Tá um zerou. Liga, não é busca. Se quiser trazer assim uma acerta 220, viu? Vai lá com o lindo. Pai sola. Chega mais perto pra cá, ó. Chega mais perto pra cá. Não, eu vou ficar aqui no meio assim, ó. Vai tirar aquela foto dos dois carros com adesivo da Lofem. Cê é doido, hein? Essa foto aqui, ó. Vai em comemoração aos 50 adesivos refletivos vendidos. Que a gente agora tá trocando pelo refletivo. Cê é doido. Ficou cena.